Olá, meu nome é Cristiano Colombo, sou professor de Direito Civil, mestre em Direito Privado e doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vejam, estamos na quinta aula do curso Inseminação Póstuma e Sucessão Legítima. Vejam que nós vamos então estar trabalhando hoje, dando continuidade no nosso estudo, em que na primeira parte falávamos, na primeira parte sobre direito assessório, falávamos sobre história do direito das sucessões. E agora, então, nós vamos nos dedicar efetivamente à sucessão do concebido pós-mortem no Brasil. Então, gostaria de apresentar aos alunos, os acadêmicos que estão aqui, estão aqui para fazer os questionamentos, para analisar, para debater, o Adriano, a Camila e o Fernando. Bem, as dúvidas, quaisquer dúvidas que houverem, podem ser enviadas para o e-mail saberdireito.stf.jus.br Lembrando que vai ser necessário identificar o tema do curso e o professor, para que a gente possa, então, estar recebendo a mensagem e podendo estar respondendo para vocês. Bem, estamos na quinta e última aula do curso Inseminação Póstuma e Sucessão. Gostaria de salientar que nesses dias, nessa semana que passamos aqui conversando, nós analisamos a história da filiação, nós analisamos a filiação no direito brasileiro, estudamos a reprodução assistida pós-mortem, póstuma, e também começamos a analisar o direito à sucessão legítima, no sentido em que fizemos um esforço histórico acerca do tema. E vejam que estudando, analisando a história das sucessões, nós verificamos que este tema teve uma evolução, teve um comportamento. Qual o comportamento? Nós temos um princípio, que é o princípio da coexistência entre o antecessor e o sucessor, e verificamos que ele, nas palavras de Pontes de Miranda, vem pouco a pouco sendo mitigado, em razão das exceções que a lei traz. E vejam, nós estamos diante aqui de uma situação, e a grande pergunta que deve finalizar, então, esse curso é, será, será que o concebido após a morte, sendo filho, poderá ser afastado da herança? Ou ainda, será que dentro deste ordenamento jurídico posto, os princípios, tudo o que dele há, toda a sua unidade, toda a sua sistematização, vai ou não reconhecer, alcançar-lhes também, direitos sucessórios? Bom, vejam que, a partir daí, a partir desse tema, nós devemos analisar que novos pressupostos estão no direito sucessório. Há uma visão nova no direito. Nós falávamos, durante as aulas, de um fenômeno chamado de constitucionalização do direito privado. A constitucionalização do direito privado vai permitir que valores constitucionais, que o conteúdo axiológico da Constituição, ingresse, então, no ordenamento, e, portanto, também se volte ao direito das sucessões. Eu gostaria apenas de fazer uma menção que o direito, ele tem que estar atento às modificações, às alterações. Como respondi nas últimas aulas, hoje é inarredável reconhecer, no direito que está posto, que há possibilidade, sim, de reconhecer a filiação do inseminado póstumo, da inseminação feita póstumamente. Nesse sentido, me parece que devemos entender que, se é filho, qual a consequência disso? Será que eu posso ter, por exemplo, numa mesma casa? Imaginemos a seguinte situação. O filho, o Joãozinho, nasce na constância do casamento. O Pedrinho nasce na constância do casamento. Há morte e é feita uma inseminação póstuma. Será que este irmão que vai nascer terá menos direitos, menos direitos do que os dois que já estão vivos? Nós teremos, então, uma diferença de filiação? Dois irmãos numa qualidade sucessoral maior do que este, que foi concebido após a morte? Esta é a grande questão. E vejam que vamos, então, agora, ingressar e entender toda essa dinâmica. O direito privado está recebendo uma carga constitucional. E esta carga constitucional em relação à constitucional de direito privado, diz Ricardo Luiz Lorenzetti, vai atingir todos os campos do direito privado. Ou seja, vai atingir também o direito da sucessão. Vejam que essa perspectiva constitucional faz com que a dignidade da pessoa humana seja o centro, o sol, que vai iluminar todos os ramos do direito. E nenhuma parte do direito pode deixar de se banhar com este sol. Vejam que nem o direito das sucessões. O direito das sucessões, que na verdade, é um direito que acaba muitas vezes por ter uma grande importância patrimonial. No sentido de dividir, da divisão dos bens. Mas vejam que ele não pode ser interpretado tão somente nesta linha patrimonialista. Ele deve, ao receber esse influxo constitucional, receber todas as consequências do princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, por receber esse fluxo da dignidade da pessoa humana, valores existenciais vão fazer parte desta linha sucessoral. Ou seja, a dignidade da pessoa humana deve ser alcançada para todos os filhos. E o direito, então, passa a ser constitucionalizado e despatrimonializado. Toda esta teoria vai nos fazer entender esse influxo. Não poderemos esquecer também, e aqui devemos reiterar esta importância, quando me perguntavam nas últimas aulas, sobre a questão, por exemplo, da eticidade, sobre a questão, por exemplo, da socialidade ou da operabilidade. Digo a vocês, que a socialidade também estará presente no momento de concluir acerca de é herdeiro ou não é herdeiro. Vejam que a pergunta é, será que hoje a maior preocupação deve ser uma preocupação individualista, no sentido de salvar o patrimônio de alguns, para deixar o outro sem absolutamente nada? Será que é isso que o ordenamento jurídico persegue? Será que dentro desta linha de raciocínio, este concebido pós-morte ficará desassistido materialmente, não terá direito de herança, enquanto os outros aproveitam e têm o direito de herança? Que, aliás, como diz a doutrina, é um direito que se recebe graciosamente, gratuitamente. Vejam, é importante também levar em conta, isso nós estudamos durante todo o nosso curso aqui, estudamos a questão que cada vez mais a tendência, qual é a tendência? A tendência é, ao reconhecer que alguém seja filho, que todos os filhos se tornem, então, e recebam com toda a força o princípio da igualdade. Então, na medida em que há essa constitucionalização, vejam, eu tenho que entender, despatrimonializado, existencial e igualdade. Igualdade. A igualdade da filiação. E nasce, então, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, a ideia de solidariedade familiar. Então, a família tem que ser solidária. E ela será solidária se reconhecer esses direitos. Muito quando estive pesquisando, o principal argumento que as pessoas alegavam e me perguntavam, mas como é que fica o dinheiro, a herança, o patrimônio dos outros que receberam? E, muitas vezes, a resposta que tinha que dar é que, na verdade, o ordenamento não é só patrimonialista. O ordenamento hoje é existencialista. Veja, estudamos, então, essa primeira ideia da socialidade. E a segunda ideia aqui da eticidade, o segundo vetor da eticidade. Tanto quando falamos em eticidade, durante o nosso curso, procuramos diferenciar a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. E olha só, a boa-fé objetiva vai ser muito importante. Por quê? Na medida que nós enxergamos que quando há filho, e aqui quando eu tratei com você sobre o que é filho, quando é que há o filho nesse caso da inseminação pós-pós-pós? Em dois casos, no direito brasileiro. Situação número um, quando há autorização expressa. Situação número dois, quando há projeto parental. Então, essas duas situações. Agora, pergunto a vocês, nessa situação específica, não existem justas expectativas de que o pai queira atender as necessidades patrimoniais, necessidades do filho? O que que se espera de um bom pater-família? Não é atender o filho, ainda que esse filho seja pós-pós-pós? Então, a eticidade, ela vai ajudar-nos a entender aqui, tanto na questão da boa-fé objetiva, como eu acabei de dizer, como também na boa-fé subjetiva. Nos ajudará a responder perguntas tais como e como ficará aquele terceiro que adquiriu um bem e depois apareceu um verdadeiro herdeiro? Ou um outro herdeiro? Será que ele vai ser prejudicado? Como ficará, ou como ficarão, os demais irmãos ou irmão que está na posse da herança? Quais as situações que nós devemos ter o cuidado de aplicar a boa-fé subjetiva ou não? Então, o princípio da eticidade, ele vai estar presente de uma forma bastante forte, para que nós possamos, então, assim entender. Clóvis Veríssimo, do Couto e Silva, já pregoava a importância do princípio da boa-fé. e dizia, não se pode recusar a existência da relação entre a hermenêutica integradora e o princípio da boa-fé. Então, vejam, a boa-fé, ela vai ser o quê? Ela vai nos ajudar a interpretar as regras jurídicas. É isso que ela vai fazer. Então, no momento em que nós estabelecemos que existem justas expectativas por parte deste, então, non-dum conceptus ou concebido pós-morte, nós devemos também, numa visão mais estencialista, enxergar nele a figura de um sucessor. Vejam que quando nós tratamos acerca da família e falamos aqui da solidariedade, não há dúvida que a boa-fé é que vai formar o elo de cooperação, como registra, como registrou o professor Clóvis Zeríssimo do Conto e Silva. Então, haverá um elo de cooperação. A família, no momento em que a família, então, ela recebe esse concebido póstumo, ela tem que cooperar para o seu andamento, para a sua vida, para as suas necessidades. Evidentemente, como falei nas aulas anteriores, pessoalmente, entendi, entendo, que a legislação brasileira deveria ser bem mais criteriosa, talvez, no meu entendimento, proibitiva. Mas, no momento em que a legislação aceita, inclusive, não só aceita, mas dispõe, que a inseminação artificial póstuma é permitida no Brasil, não há como negar, dentro de toda a principiologia que o direito à sucessão extraz, o direito à sucessão legítima. vejam que a gratidão, o respeito, tudo isso vai ser fundamental no estabelecimento dessa família. E a boa-fé objetiva ainda trabalha com outra informação, deveres recíprocos. O que são os deveres recíprocos? Ora, a rede da família, a rede protetiva da família que, em tese, é a primeira, que é a primeira que deve buscar atender todos aqueles que fazem parte que são dela integrantes. Nesse caminho, essa relação entre o antecessor e o sucessor ganha nova roupagem a partir do princípio da boa-fé. A boa-fé não vai se preocupar somente com o sucessor como alguém que tem direitos patrimoniais. E nem como o morto, o defunto, como alguém que meramente figura na qualidade de autor da herança. Mas, enxergar essa dinâmica em que, pese não coexistam, em que, pese não tenham coexistido, haverá essa ideia do bonum pater família, no sentido de que, em admitindo, como digo, no direito posto a inseminação póstuma, que a ele também sejam alcançados os direitos. Por quê? Para que não haja, também, dentro dessa teoria, a ideia do nemopotest venire contra factum próprio. Quer dizer isso? Ninguém pode vir contra factum próprio. Também, no momento em que alguém se submete e ali deixa congelado o seu semen, esse semen é utilizado mediante uma autorização dele, ou ainda, mediante um projeto parental, e é reconhecido a qualidade de filho, eu não posso estabelecer diferentes qualidades de filiação. Filho é filho, e se ele é filho, ele tem direito. Se ele é filho, ele tem direito. Vejam que aqui nós trazemos uma forte doutrina de Carlos Maximiliano, mesmo que escreveu hermenêutica e interpretação do direito, que tem um ótimo curso sobre o direito das sucessões, boa indicação de leitura, ele vai trazer que as normas de direito hereditário decorrem das relações de família. Tanto o Estado determina, em falta de ato declaratório de última vontade, uma ordem de sucessão que, presumivelmente, seria adotada por um homem sensato afetuoso e a favor dos seus parentes. Então, não me parece que se poderia aceitar o filho sem direito à sucessão. Como se você estabelecesse uma cisão. Ah, você é filho, mas não é herdeiro. Já que todo ordenamento, tanto quanto falamos em sucessão legítima como sucessão testamentária, se preocupa com isso. Poderiam aqui eles dizer, mas professor, como me perguntaram, por que que esta pessoa, então, não fez um, não testou a prol eventual? Ora, nós temos uma grande dificuldade no Brasil, isso é cultural, de falar sobre a morte. É uma grande dificuldade. Se nós formos analisar culturalmente, o brasileiro, ele se programa para morrer? Não se programa. Aliás, muitos brasileiros vivem como se vivessem ou se fossem viver eternamente. essa é uma realidade que está presente e é cultural. Logo, nós não temos, na verdade, dentro de uma realidade populacional, um número significativo de testamentos. Que possa alguém dizer, ah, não, ele não testou, então o problema é dele. Porque não é a cultura do brasileiro preparar-se para a morte, no sentido patrimonial. Bem, nós temos também um outro doutrinador que eu gostaria de passar para vocês, Anderson Schreiber, que ele vai, então, analisar o nemopotest venire contra factum próprio. Ou seja, que ninguém pode vir contra fato próprio. Ele diz lá, né, que analisando a proibição de comportamento contrário em situações existenciais, o caso do reconhecimento por homem de filho adulterino, como se legítimo fosse, ele determina, ele afirma que o comportamento contraditório é vedado, não porque tenha havido prévia intenção de renunciar a ele, mas porque a solidariedade social impõe proteger as expectativas geradas em terceiros a partir do comportamento inicial. então quando houver um reconhecimento, como é que uma criança que tem toda uma carga afetiva vai ser excluída da filiação por um reconhecimento feito? Então quer dizer, tudo isso dentro da ideia é a denominada tutela de confiança, tutela de confiança. As partes então, elas acabam de alguma forma em relação ao comportamento das pessoas, no caso a boa fé objetiva, aceitando determinada situação e dela gerando justas expectativas. Então repito e repriso, qual será a justa expectativa desse filho que daqui a alguns anos quando tiver consciência vai dizer só um pouquinho, eu fui inseminado, eu sou decoente de uma inseminação pós-morte que meu pai autorizou ou que havia projeto parental, porque que quando ele morreu nada me foi destinado. Isso está completamente desconforme com o que o ordenamento jurídico coloca. E claro, não poderíamos esquecer da operabilidade. O que é a operabilidade? é o direito vir a ser analisado na concretitude, no concreto, no caso concreto. Então nós não poderemos aqui dar simplesmente uma resposta no sentido de que olha, há um princípio absoluto da coexistência entre decessor e sucessor, portanto não é direito. Ora, se nós não fizermos um estudo desse princípio da coexistência, se nós não buscarmos as razões que ele justifica a sua presença no ordenamento jurídico, nós não poderemos afirmar categoricamente que ele afasta qualquer direito. Ou esse princípio não era tão importante, ele foi importante mais no sentido de que na época feudal, no direito romano, no direito grego. Então veja, é nesta situação, é nesta hipótese, e é nesse cenário que é importante verificar que o direito tem que se voltar ao caso concreto. E aqui eu faço a ressalva, mesmo que o operador do direito nas suas convicções pessoais, nesse caso, não seja de acordo, mas a lei determina. Se a lei determinou que é filho, me parece que até aí está resolvido. Eu só preciso enxergar agora que ele é um sucessor. Bem, ainda nesse tema, é importante, eu gostaria de tratar com vocês sobre dois pontos que são tratados pelo doutrinador italiano, Norberto Bobbio, quando ele trata acerca do sistema jurídico, que é o que nós podemos chamar de unidade e sistematicidade do ordenamento jurídico. O que quer dizer isso? Que o ordenamento jurídico, ele deve ser feito, ele deve ser trabalhado de uma forma única. As normas jurídicas devem ser harmonizadas, devem ser sistematizadas. Se as normas jurídicas devem ser, devem ter uma unidade e devem ser sistematizadas, eu tenho que compreender o direito como um todo. Ele é um todo. Por que que o direito ele é departamentalizado? Para fins científicos. Mas a parte geral, por exemplo, é esteio, é fundamento para todo o código. Realidades a vida no direito de família se comunicam com a realidade a vida no direito sucessoral, no direito sucessório. O conceito e a relação entre o sucessor e o antecessor fazem que haja uma mudança. Miguel Reale, o código de 2002 é o código organizado, teve como coordenador Miguel Reale. Miguel Reale já afirmava que as ideias devem se fundamentar, as ideias devem se entrelaçar e é neste interrelacionar que as normas de direito de família vão se relacionar com as normas de direito sucessório. as normas de direito de família vão se relacionar com as normas de direito sucessório. As normas que reconheceram a filiação deverão se relacionar com as normas que reconheceram a sucessão. Reconhecem a sucessão. E aí vem a grande pergunta, será que há sucessão legítima então no direito brasileiro? O que que seria dizer se há ou não sucessão legítima no direito brasileiro? É afirmar que este concebido pós-morte ele é sucessor por ser filho. Não porque o pai tenha deixado um testamento mas pelo fato de ser filho. Vejam, nesse sentido só para que nós possamos fazer assim uma breve diferenciação, evidentemente que nós vamos ter casos por exemplo no Brasil de situações de sucessão legítima e sucessão testamentária. Estou falando agora de modo geral. Mas o que nos interessa aqui no estudo não é que esse estudo venha a reconhecer simplesmente sucessão testamentária mas também sucessão legítima decorrente aqui da própria consanguinidade decorrente aqui do próprio projeto parental e gente empresários que eu digo a vocês o seguinte a filiação hoje não se estabelece única e exclusivamente pela questão biológica ela é um fecho que vai levar em conta situações biológicas muitas vezes a voluntariedade muitas vezes o afeto perde-se simplesmente essa ideia de um critério só vem estabelecendo há um fecho de ideias que vão então estabelecer essa situação eu gostaria de tratar com vocês agora falar um pouquinho para vocês começar a falar sobre o direito estrangeiro como é que é a posição do direito estrangeiro por exemplo o código civil argentino vai determinar a impossibilidade jurídica de sucessão legítima ao concebido pós-morte há uma impossibilidade jurídica o direito italiano não admite herdeiro não concebido por sucessão legítima tão somente por sucessão testamentária vejam que estamos trabalhando então com ordenamentos que não reconhecem a sucessão legítima mas vejam como é que funciona a questão da legitimidade de suceder do concebido pós-morte no Brasil vamos entrar agora naquilo que eu denomino assim o coração do trabalho aquele núcleo que nós estamos aqui vejam que a legitimidade de suceder sob a forma testamentária daquele que ainda não está concebido é acolhida de forma unânime pela doutrina e pela jurisprudência aqui nós vamos agora então nos voltar aos artigos da codificação de 2002 que vão reconhecer essa legitimidade de suceder testamentária ainda não estamos falando da legitimidade de suceder decorrente da sucessão legítima vejam o artigo 1799 então vejam que o princípio da coexistência já foi relativizado no momento em que se admite a sucessão testamentária para o concebido pós-morte vejam ora já houve a relativização a relativização já está na lei mas o que diz o artigo 1799 ele vai referir de forma expressa os casos de sucessão testamentária e ainda vai dizer que será possível então abrir essa sucessão ainda que não concebidos de pessoas indicadas pelo testador desde que vivas essas a abrir a sucessão ainda a teor do artigo 1952 do código civil brasileiro permitiu-se a instituição do concebido mas o que diz o artigo 1799 ele vai estabelecer aqui em seu inciso 1 que os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador vejam poderão ter legitimidade de suceder então vejam bastante importante essa afirmação porque na verdade ela acaba trazendo então para o direito uma possibilidade de reconhecer ao ainda não concebido uma legitimidade testamentária né desde que vivas essas estabelecer a sucessão como disse ainda a teor do artigo 1952 permitiu-se a instituição do fideicomis quer dizer também temos mais uma vez aqui a verificação da legitimidade de suceder ao não concebido só que aqui na parte de direito sucessório no que diz respeito a testamento então na sucessão testamentária mas vejam na verdade sob uma expectativa deste novo herdeiro né e sob uma perspectiva constitucional verificado o projeto parental há que se reconhecer portanto este direito sucessório é isso que então defendemos né que o filho então decorrente da inseminação póstuma autorizada de forma expressa pelo pai né tem que ter então direito à sucessão a teor da constitucionalização do direito privado mas da constituição federal que estabelece no artigo 227 parágrafo sexto a igualdade dos filhos no campo sucessório e aliás falando um pouquinho sobre o princípio da igualdade né existe uma obra que é o conceito jurídico do princípio da igualdade Celso Antônio Bandeira de Mello que vai analisar quando é que deve ser aplicado a igualdade mas também quando não quando não há como tem que ser flexibilizada essa igualdade aliás o conceito de igualdade trazida pelo autor né é aquela igualdade substancial ou seja que na verdade a igualdade é um princípio ok que deve se aplicar a todos mas poderá existir situações e o autor utiliza essa expressão quando houver uma razão valiosa que eu venha a estabelecer um tratamento desigual mas me parece nesse caso a meu sentido que não há uma razão valiosa para que se diferencie estes então filhos ora já considerados então no entendimento herdeiros nesse caso não se poderá fazer estas diferenças evidentemente que vocês devem recordar quando nós falamos sobre a inseminação póstuma quando há obstaculização quando há vedação quando o pai vai até o centro enfim e deixa o seu material genético e faz uma declaração dizendo que ele deve ser descartado esse material genético o sêmen quando da sua morte nesse caso se utilizado nós vamos ter um ato ilícito que ferirá a socialidade e não haverá filiação e portanto estando diante de um ato ilícito em que não há afiliação bem não teremos sucessor seria incongruente nós afirmarmos olha não é filho mas tem direito a sucessão então nessa linha de raciocínio que nós estabelecemos nós vamos estabelecer então toda esta ideia então por que entendemos e agora vamos explicar como é que nós chegamos a essa conclusão e como é que nós vencemos esse princípio da coexistência entre antecessor e sucessor agora que vem a ideia lembrem que eu estava comentando com vocês que há uma unicidade uma unidade em todo o sistema tudo certo tem? então há uma unidade há uma unicidade em todo o sistema logo as conclusões que nós chegamos em matéria de direito de família devem ser transplantadas também e devem se comunicar porque há uma unidade no sistema com o direito das sucessões tudo bem? bom quando nós analisamos quando nós estudamos o reconhecimento de filiação nós trabalhamos com um artigo lembram do artigo? 1597 o que que diz o 1597? vamos ler o artigo agora aqui vou ler pra vocês presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos se você ler com calma esse artigo você vai ver o que? que não está escrito aqui presumem-se filhos o que que está escrito? presumem-se presumem-se concebidos na constância do casamento então há uma presunção o que que é uma presunção? é algo que a lei reconhece como verdadeiro sem a necessidade de provar e neste caso há um termo ficto de concepção logo na área do direito de família há um termo ficto presuntivo de quando esse inseminado pós-mortem foi concebido quando é que foi? no casamento papai estava vivo no casamento papai estava vivo no casamento estava então vamos fazer uma conexão dessa regra com aquela e vamos ler naquela regra que naquela época nós temos que enxergar como legítimo e dentro de toda toda esse nosso essa nosso ideal histórico que a concepção se deu dentro do casamento quando o pai estava vivo e portanto ele também vai receber por um termo ficto de presunção que linka que é uma ponte entre o direito de família e o direito de assessório a condição plena de herdeiro então essa é a ideia vamos dizer assim ao ler esse começo de dispositivo presumem-se concebidos na constância do casamento não está escrito presumem-se filhos não está? pode ler presumem-se concebidos na constância do casamento então ele tratou de um termo ficto de concepção mas ainda dentro dessa linha de raciocínio e se ainda alguém não estiver plenamente convencido com essa situação eu acredito que além disso nós podemos nos valer de toda mitigação que o princípio da coexistência passa na história do direito e aí nós não precisamos colocá-lo no patamar mais elevado mas nós podemos relativizar esse princípio da coexistência e relativizar significa dizer o seguinte que no caso concreto nessa hipótese concreta que a lei reconheceu a filiação nós vamos sim dar-lhes o direito de suceder tudo isso gente por causa da legislação vigente todos concordam por causa da legislação vigente não se está inventando a roda não simplesmente o código está tratando disso isso é muito importante nós não podemos na verdade buscar soluções que não tenham esteio nas normas e na lei então esta foi basicamente a ideia claro que a partir daí a partir daí muitas outras situações se apresentam professor e que prazo qual é o prazo para reclamar isso será que seria haveria prescrição será que enfim como é que vai funcionar isso bom evidentemente que como eu falei há pouco mais de 20 palavras sobre inseminação póstuma no Brasil e logo evidentemente nós não temos um prazo específico vejam que na Espanha existe em 12 meses exatos após a morte para que seja feita a implantação do embrião material genético também 12 meses e no Brasil no Brasil não há prazo específico quando não há prazo específico trabalha-se com o prazo geral professor mas o senhor enlouqueceu eu não estou trabalhando com a lei a lei traz essa situação qual é o prazo prescricional quando não há prazo específico qual é a resposta resposta 10 anos e corre prazo contra absolutamente incapaz não então a primeira ideia vejam que nesse sentido eu não me posiciono de forma perimptória mas a primeira ideia que se tem é que se trabalhe com a ideia geral 10 mais 16 seriam 26 anos para reclamar que seria um prazo absurdo que demonstra na verdade que nós temos que regular essa matéria imediatamente ou proibindo como comentei ou ainda reconhecendo mas com uma lei própria em que haja devidamente especificação claro que existe uma saída que eu entendo mais razoável dentro dessas duas tem uma saída mais razoável que é de 2 anos para a prole eventual lá se fala em 2 anos que tem que ser concebido até 2 anos então quer dizer esses 2 anos trazem mais uma ideia maior de segurança jurídica que efetivamente deixar 26 anos 26 anos seria absurdo agora por que professor o senhor me responde isso? porque dentro do ordenamento jurídico é essa solução que existe me parece estou aqui a confessar que o melhor seria estabelecer os 2 anos porque ficaria algo mais razoável dentro de um prazo de reflexão bastante razoável dentro de uma ideia bem e ainda a pergunta final muitas vezes as pessoas perguntam e os terceiros e os irmãos enfim como fica? temos 3 pessoas aqui o novo herdeiro que é o concebido pós-morte o aparente herdeiro ou aquele que foi ou parcialmente herdeiro porque ele acabou recebendo ele vai ter que devolver uma parte ou tudo devolver uma parte e ele é irmão ou devolver ainda tudo se por exemplo ele era o pai o pai desse que morreu o avô no caso seria e ainda o terceiro que comprou o bem professor mas alguém por exemplo alguém por exemplo adquiriu um bem nessas condições de um terceiro matrícula liberada tudo certo e depois aparece um novo herdeiro como fica essa situação? bem eu sempre digo que essas surpresas a maioria das surpresas quando eu comecei a escrever esse capítulo na minha dissertação eu pensei que ia passar muito trabalho mas eu confesso que não passei tanto trabalho nessa parte por quê? porque essas regras elas já estão previamente estabelecidas quantas vezes a gente tem casos de pessoas de irmãos desconhecidos que aparecem e depois pleiteiam direitos acessórios tudo isso então quer dizer isso vai existir claro que o terceiro de boa fé se ele comprou é dele ele está de boa fé a indenização existirá em relação aos irmãos enfim e se ele está de boa e quem está de boa e se ele tem a coisa e a coisa se deteriorou ou pereceu um dos irmãos tem a coisa se deteriorou e pereceu vamos aplicar mais uma vez o capítulo da boa fé o que vai dizer? nesse caso ele não responde tem que indenizar mas vejam feitas essas colocações vou passar a palavra aos alunos para que os acadêmicos que perguntem quais as dúvidas que possam ter sido geradas a partir dessa aula como fica o princípio da coexistência entre sucessor e antecessor? bem nesse caso como nós estávamos aqui comentando nós vamos trabalhar com a sua relativização que significa relativizar atenuar mitigar nesse caso concreto por que? primeiro em razão desta regra de conexão que eu faço entre a unidade do sistema um e outro então nós vamos ligar uma ideia de direito de família com uma ideia das sucessões e vamos chegar a esse termo presuntivo fixo e vamos acabar reconhecendo na qualidade de herdeiro outra situação também é o próprio comportamento do ordenamento jurídico que acaba por trazer uma situação uma hipótese de enfraquecimento deste princípio então dessa forma que nós verificamos que a evolução histórica à vida nos demonstra que há uma mitigação desse princípio então vamos flexibilizá-lo por dois motivos pelo dispositivo de lei e também pelo seu comportamento histórico mais alguma pergunta? e até quando pode haver essa inseminação artificial pós-morte? olha Adriano essa pergunta realmente é uma pergunta muito importante esta eu diria o seguinte eu só posso responder com a seguinte afirmativa é necessário é fundamental que seja imediatamente feita uma lei no Brasil acerca desse tema no sentido de proibir ou de permitir estabelecer prazos porque como está atualmente vejam o que nós estamos falando estamos falando até 26 anos um absurdo algo que vai se passar há muito tempo claro que existem situações aqui que devem ser analisadas que são as situações da conservação do material genético claro e também da vida da viúva da vida diremos assim fértil da viúva que vai ser um limitador no material mas hoje a resposta que esse professor tem pra ele dizer é que este prazo seria de 26 anos ou de 2 anos conforme o entendimento que possa ser dado a partir de uma interpretação analógica no caso da associação testamentária proleventual ou ainda aplicando a regra geral professor diante de tudo que o senhor expôs qual é a atual situação da legislação brasileira olha Fernando te diria o seguinte a atual situação da legislação brasileira ela é uma legislação extremamente lacunosa que merece uma lei específica sobre o tema como disse tanto no sentido de proibir que seria uma opção legislativa estou falando já de um plano meta jurídico ou seja no sentido de nós discutirmos sobre esse tema ou ainda no caso em melhor regular o que está presente a verdade é a seguinte nesta situação brevemente vários médicos terão problemas porque serão instados a alcançar material genético e vão ficar nessa dúvida isso vai ser judicializado nós vamos ter situações em que pessoas que estão na posse de bens de boa fé sofrerão ações por reconhecimentos disseminações póstumas nós vamos ter questões de indenizações judicialização então a melhor saída para tanto seria ou a proibição que seria o caso que pessoalmente assim entendo dentro dos valores que prezo e de todo ordenamento que se propõe na verdade é uma coisa que é muito importante primeiro todo ordenamento jurídico estrangeiro vejam como comentei a maioria dos países da Europa que acabam tratando sobre esse tema acabam trazendo de forma restritiva então vejam que o que eu comento é ou proíbe-se e essa proibição muitas vezes há uma questão bem peculiar que é o luto que tem que ser trabalhado será que essa pessoa que vai ter que tomar essa decisão nesse prazo por exemplo se for de dois anos ele vai estar dentro vai estar em condições de tomar essa decisão estando em luto um luto no sentido da dor da perda de alguém será que não vai ter uma vontade quase que irracional de buscar reviver essa pessoa através desse inseminado póstum então isso é algo que tem que ser pensado eu diria que eu gostaria que esse trabalho servisse esse estudo todo que nós fizemos aqui servisse para que? para que a gente pudesse reconhecer e mapear isso que aconteceu está acontecendo hoje no Brasil até onde nós podemos ir nesse sentido mas também quiçá propulsar lei que venha tratar especialmente sobre isso venha proibir ou venha regulamentar agora como está não pode ficar então esse é o recado entendo que essa é a forma com que melhor deve ser atendido mais alguma pergunta? tudo certo? bem gente então vamos agora colocar os principais pontos que analisamos na aula de hoje colocando para vocês então que estudamos aqui toda a constitucionalização do direito privado estudamos também e buscamos então salientar o artigo 226 da Constituição Federal fazer essa conexão entre a unicidade entre o direito de família e o direito das sucessões trabalhar trabalhar todas as ideias os vetores da eticidade da operabilidade e da socialidade e ainda analisar o caso concreto do código e verificar que na legislação vigente ainda é possível é possível sim enxergar pela conexão das regras a sucessão legítima desse concebido pós-morte evidentemente como acabamos de falar é necessário sim por parte do poder legislativo uma resposta tanto no sentido vejam aqui principalmente de proibir ou mesmo de estabelecer prazos de estabelecer condutas por exemplo vamos dizer se a opção legislativa for de dar continuidade à inseminação póstuma regulamentar através de um formulário padrão quais as respostas as perguntas que tenham que ser dadas eu agradeço muito a atenção dos telespectadores e coloco pra vocês então que quaisquer dúvidas que possam vir a existir em razão dessa aula podem mandar o e-mail para saber direito arroba stf.jus.br e caso queira assistir novamente essa aula podem entrar então ingressar acessar o site www.tvjustiça.jus.br lembrando que justiça sem cedir agradeço a atenção de vocês e muito obrigado o e-mail até a próxima tchau